Fala time, tudo certo com vocês? Tá chegando a hora de eu trocar de carro, eita! Então segura os seis carros zero quilômetro até 150 mil reais que eu curto e pegaria, hã? Sim, sim, sim time, pra quem me acompanha lá no Instagram inclusive segue por lá, blogmachomoda, blogmachomoda, vamos pra lá sabe que no momento eu estou assinando uma T-Cross blindada, né? Pois é, está fazendo um ano com o meu carro agora e o contrato está acabando, então tá na hora de trocar abrindo um parênteses rapidinho por aqui também pra quem sabe eu também tenho uma Audi Q3, né? Pois é, que em breve eu vou fazer um vídeo da novela que está se passando com esse carro vocês não têm ideia time, é sério, dá pra fazer um livro dá pra fazer uma série do que tudo que aconteceu já na venda dessa Audi Q3 segura que em breve eu conto pra vocês, tá bom? Fecha para eles por aqui Mas o que interessa, o que vale é que está na hora de trocar meu carro e pegar outro carro zero quilômetro e eu tenho um limite de até 150 mil reais, boa! Eu montei uma lista por aqui dos modelos que eu curto e queria compartilhar com vocês esses seis modelos, time até pra vocês me ajudarem na escolha eu quero saber a opinião de vocês, pô opinem por aí, vocês que entendem pra caramba de carro, né? Porque eu sou de visual, sou de design enfim, eu curto a estética não entendo muito da parte técnica só um pouquinho de leve, nada de muito profissional, tá bom? Mas vamos lá, time pra quem não me conhece ainda, muito prazer eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda o consultor de estilo de vocês no YouTube Já está inscrito aqui no canal? Por favor, se inscreva agora, ativa a notificação e também deixe aquele like aqui embaixo no vídeo pra chegar mais gente pra esse conteúdo pro YouTube indicar pra mais gente também e mais gente poder ajudar, né? Nessa escolha do meu carro novo Eu quero saber de vocês qual que é a minha cara, time Vamos nessa, vamos nessa Mas, ó, vamos lá, ó Alguns filtros que eu fui atrás por aqui, então pra montar essa lista pra vocês pra compartilhar com vocês, tá? Primeiro lugar, carro zero quilômetro, né? Como é a assinatura, precisa ser carro zero quilômetro Segundo lugar, até 150 mil reais Esse é o meu limite de preço, ok? E aí, pelo meu dia a dia preferencialmente um Coupé ou uma SUV Show demais, time Por conta realmente das minhas necessidades, né? Eu preciso realmente de um espaço interno legal Não absurdo de grande Não, não é isso Mas que seja confortável Eu, minha esposa por aqui os nossos dois cachorros, né? Que vida e mexe tão no carro também, então São dois American Bullion Os bichos são bruto Então, eu tentei montar Me basear nessa lista Nessas condições, ok? E aí, eu quero a ajuda de vocês, time Conforme eu for comentando sobre os carros Vocês vão opinando aqui nos comentários também, ok? Pra quem conhece sobre cada um deles Se vocês fossem eu Dentro dos carros da lista Qual que vocês pegariam? Vamos começar, então Primeiro lugar Fastback Turbo Limit Já é uma versão Limit Pois é, esse é showdown demais Vocês estão ligados Estão até vendo o carro por aqui Meu Deus do céu É claro que Não, não tem como, né? Meu coração bate muito mais forte Pelo Abarth Isso é uma realidade Mas, por conta do preço E também por conta do Abarth Não está disponível pra assinatura Não vai ser o Abarth agora Então, eu fui nessa versão por aí Tá bom, time? Eu consideraria, sim, essa versão Eu acho o Fastback lindo Tem um espaço interno razoável Em questão ali dos passageiros, né? E tudo mais Mas também o porta-malas é gigantesco Pelo que eu já vi por ali, tá? Analisando o carro por aqui, time Nossa, principalmente nessa cor vermelha Eu simplesmente piro nessa versão por aí Com essas rodas pretas Enfim Muita gente fala que o Fastback é desproporcional, né? Até vendo Ah, que é essa parte aqui, ó Essa parte falando que o Fastback é desproporcional A parte de trás, tudo mais Eu acho muito bonito, time É muito bonito Claro que uma rodinha até um pouquinho maior aí, né? Um ajuste um pouquinho maior Ia ficar bem bacana Ia ficar bem legal Mas, enfim É o que temos Eu acho um carro bonitão Bonitão, tá bom? Ó, realmente aqui, ó No espaço interno, ó o tamanho do porta-malas É bem grande É bem grande Então vai caber tudo que a gente precisa Nessa versão limita Os bancos são legais Essa questão do painel Do console também É bonita, tá? O Albert é bem mais bonito Tem muito mais ali Uma questão de visual Mais aguçada, né? Tem alguns detalhes interessantes Mas essa versão por aqui Eu acho mais básica Mas ao mesmo tempo Bonita, né? O painel digital ali A central é grande também Enfim Eu acho, sim Um carro muito legal O Fastback Uma baita opção Pra realmente comprar Nessa versão por aqui O motor é Fast É, o motor é 1.3 Turbo, tá? Na versão Limited Então realmente é o motor É o mesmo motor, né? Do novo Renegade Do novo Compass Pelo que eu sei, tá, Timê? Então realmente, ó 134.900 No Fastback Eu achei uma excelente pedida Uma excelente opção Por tudo Pelo conjunto da obra, tá ligado, Timê? Visual, espaço O motor também, né? A potência de 1.3 Turbo Enfim Então eu acho que pode ser, sim Uma boa, boa, boa opção Pro meu dia a dia O Fastback E eu particularmente Gosto bastante, tá, do carro Então realmente eu tenho Um apreço muito grande Por esta máquina por aqui, tá? Meu coração, eu confesso Que bate um pouquinho mais forte Show demais, Timê? Então é isso 134.900 1.3 Turbo Fiat Fastback Na versão Limited Vocês conhecem o carro? Quem tem por aí um Fastback Por favor, comenta aqui Deixem as suas opiniões Aqui nos comentários Eu quero saber de vocês, Timê? O que vocês acham Sobre este carro? Inclusive o preço Até tá Eu até achei, né? Que ia estar um pouco acima aí Carro zero 144.900 Um Fastback Eu achei até que razoável, né? Pros padrões Brasil É claro, né? Que a gente tem realmente Os carros mais caros Mas enfim Segundo lugar, Timê? Eu separei Ah, esse aqui também, hein? Meu irmão Bonitaço, né? Bonitaço E Honda é Honda, né Timê? Honda é Honda Todo mundo conhece Sabe da qualidade Sabe da confiança Etc, etc, etc Honda HR-V 1.5 DI I-VTEC Na verdade I-VTEC Essa foi a única versão Foi a única versão Que eu consegui encontrar Do novo HR-V Nessa faixa de preço, tá? A versão Touring Já vai mais pra mais cara, né? Já fica acima dos 150 mil Então é isso Eu acho lindo também E por conta do que eu já falei, né? Da qualidade da Honda A única questão é que Pelo que eu pesquisei Pelo que eu pesquisei, tá Timê? Este carro especificamente Não é turbo, tá Timê? Não é turbo E isso é uma coisa a se considerar, né? Mas enfim Motor 1.5 Eu não sei Eu nunca andei nesta versão por aqui Eu andei na Touring E eu simplesmente pirei Achei um baita carro realmente Um carro muito gostoso de dirigir Mas vamos lá, ó Gosto muito, muito o visual também Principalmente dessa parte de trás, Timê Que é meio cupê assim, né? Do novo HR-V E nessa cor aqui Olha, eu confesso Que essa cor aqui tá me balançando, viu? Tá me balançando Nesse cinza meio leitoso Tem um nome específico Tem um nome técnico, né? Quem conhece este carro Por favor, deixe aqui nos comentários Mas enfim É um carro muito bonito Eu só não gosto muito dessa roda Que está neste carro especificamente, tá? Eu acho que tem outras rodas mais legais A questão do interno Do interior também eu acho legal A única questão é que o painel ainda é analógico, né? Do HR-V Mesmo nessa versão aí Pô, um carro que custa 150 149.890 Hoje Ainda tem um painel aí, ó De ponteirinho, tá ligado? Um painel analógico Enfim A central também Pelo que eu já utilizei de Honda Não é a das mais modernas Etc, etc, etc Mas Não é ruim, tá? Não é ruim É um carro legal, ó Razoável, né, Timê? É razoável É um visual também Que, nossa Não é o maior O melhor Ou o interior mais bonito de todos Mas enfim É um carro legal Legal Dentre essas duas opções Que eu já mostrei no vídeo Eu acho que eu prefiro o interior do Fastback, tá? Eu acho mais bonito Mais agradável Mais Confortável aos meus olhos Tá ligado, Timê? Mas enfim Em questão de carro no geral Realmente o HR-V é um pouco mais caro Mas Me passa uma confiança um pouco maior, tá? O que vocês acham, Timê? O que vocês acham? O HR-V nessa versão por aqui 1.5 Que pelo que eu pesquisei Não é turbo Por 149.890 Ou Fastback por 134 Por 134 Já na versão 1.3 turbo Comentem por aí Comentem por aí Depois eu comento Sobre as minhas preferências Em relação à lista inteira, tá bom? Bora que bora Terceiro lugar, Timê Aqui A gente já vai pra uma outra categoria De carro praticamente Que é uma SUV um pouco maior Que é a Compass Sim, sim, sim Comparado ao Fastback E acho que até o HR-V A Compass é o maior deles, né? Tô errado, Timê? Acho que não, né? Acho que a Compass tem mais espaço realmente Enfim Eu já tive uma Compass Da antiga, tá? Do motor 1.8 Nossa, era triste aquele motor, hein? Nossa, sofria Sofria Mas enfim Chorando andava Chorando andava Mas eu gostava do carro em si, tá? Acho um carro bonito Apesar de que o visual Pra mim Já tá cansando um pouquinho, né? Dessa estética da Compass Principalmente na parte externa Porque o interior mudou Mas enfim Fora do carro Já tá cansando um pouquinho Mas eu ainda acho Um carro bonito, tá, Timê? Agora tem esse motor 1.3 turbo É espaçosa Daria muito bem as minhas necessidades, né? Vocês me veem em uma Compass? Hã? O que vocês acham, hein, Timê? Deixa eu ver por aqui, ó 148.900 Nessa versão Longitude Carro zero 2024, 2025, né? Gosto Olha o interior Não Agora sim A gente tem aqui o mais bonito de todos Até agora da lista, né? Eu acho esse interior Mais bonito que o do Fastback E mais bonito que o do HR-V também Tá bom, Timê? O que vocês acham? O que vocês acham? Ele é mais... Sério? Maduro? Mais elegante? Mais elegante, né? Eu acho que esse pode ser uma Boa classificação Para esse interior aqui Da Compass, né? Ó, mais elegância realmente Esse volante ficou muito bonito Enfim O carro realmente É um carro de presença Isso a gente não pode negar Eu gosto muito da Compass, tá, Timê? Realmente Um baita carro 1.3 turbo 148.900 É isso? Ele é até mais barato Mais barato que o HR-V, hein? Mais barato que o HR-V Nessa versão Longitude Que já é bem completa, tá? Já é bem completa Eu acho que essa não tem o teto, né? Deixa eu ver por aqui Não estou vendo o teto solar Nesta versão da Compass Eu acho que não tem É, não tem Mas também no HR-V também não tem E também no Fastback também não tem Então tá tudo elas por elas, né, Timê? É isso 1.3 turbo O que vocês acham, hein? Compass, HR-V ou Fastback? Dentre essas opções O Fastback é o mais em conta dos três E de visual Depois eu comento Depois eu comento Vamos que vamos Senão eu vou ficar comentando sobre cada um dos carros E vai demorar Ah Aí o bicho pega Aí a coisa fica séria, Timê É séria Quarto lugar Quarto carro por aqui Zero até 150 mil reais Que eu separei pra lista de hoje Que eu pegaria fácil no meu dia a dia Peugeot 2008 O novo, tá? Na versão GT Turbo GT Olha Aplaude aí, por favor Questão de visual Meu coração bate mais forte por esse carro, viu, Timê? Bate mais forte Eu acho esse visual agressivo Moderno Lindão Lindão E nessa faixa de preço A versão mais top disponível É a versão GT, tá? E tá por 148.500 Na versão top das galá Olha esse carro, Timê Nossa senhora Olha este exterior Meu Deus Olha essa frente, irmão Olha essa grade frontal Realmente a Peugeot caprichou Nesses dentes de sabre por ali também, né? No milha Nossa senhora Eu sou simplesmente apaixonado Apaixonado Neste visual Deste carro E quando a gente vai pro interior também Aí é complicado, né? Complicado Pra mim também O mais bonito de todos, tá? Então em questão visual Em questão de beleza Pra mim aqui O 2008 GT Bate de frente Bate de frente não Passa Passa fácil Do fastback Passa fácil Do HR-V E passa muito fácil também Do compas Realmente pra mim O mais bonito dos quatro Até agora O mais agressivo O mais moderno Carraço Carraço E essa versão tem o teto Olha isso Tem o teto panorâmico Por aqui também Lindo, lindo Olha a traseira Nossa senhora Você tá maluco Meu Deus do céu Velho time Meu Deus do céu Que carro maravilhoso Cara Maravilhoso Maravilhoso Eu só preciso conferir Realmente se ele está Disponível já Por assinatura Porque é um lançamento Da Peugeot É um lançamento Da Peugeot Então às vezes Eles não colocam Ali no ar Logo de cara Pra assinar Às vezes demora Um pouquinho Pra chegar Mas enfim Zero quilômetro 148.500 148.500 571 O que vocês acham O que vocês acham Pelo que eu sei Pelo que eu já pesquisei Também Foi se o tempo Que Peugeot Era dor de cabeça Isso é uma coisa Que é o que eu vejo Por aí É o que eu converso Com quem tem de carro Tenho vários amigos Que tem canal de carro Eles falaram Irmão Peugeot hoje em dia É top Peugeot hoje em dia Acertou a mão E vocês O que vocês acham Sobre isso O único ponto É que esse é 1.0 turbo 1.0 turbo Então o Compass E o Fastback Eles são 1.3 E o HR-V É 1.5 Eu já entrei Em um 2008 GT Eu já vi esse carro Mas eu ainda não andei Então eu não sei Como é que responde Esse motor Quem já andou por aí Quem conhece Esse motor aqui da Peugeot Por favor comenta Se é um bom motor Se é um motor ágil Se é um motor que responde bem Enfim Porque eu realmente Ainda não andei Neste carro Mas o meu coração Tá batendo mais forte Boa time Boa Quinto lugar Aí eu vou direto Aqui no nosso Nivus Sim, sim, sim No Nivus Highline Que eu encontrei Nessa faixa de preço Eu gosto dessa vibe Coupé Que o Nivus entrega Ele é um carro turbo Apesar de também Ser 1.0 É 1.0 1.0 turbo Nesse motor da Vox Apesar de não ser Tão espaçoso assim Eu acho que De todos os casos Que eu já indiquei Aqui no vídeo Que eu já coloquei Na lista Interior É o menos Espaçoso Eu acho que o Nivus O porta-malas Pelo que eu sei É um pouquinho melhor É um pouquinho maior Mas interno Ele não é tão grande Mas enfim Eu ainda considero O Nivus Um carro de presença Tá time Porque eu realmente Gosto muito do visual Do exterior do carro Tá bom Com o 2000 GT Não bate de frente Com o Fastback Também não bate de frente Com a HR-VE Eu acho que dos 4 Dos 5 Na verdade até agora Ele é o que eu Menos gosto Em questão de beleza Mas é um carro bonito Isso eu não posso negar Isso eu não posso negar Ele é realmente Um carro que tem Uma cara esportiva Não é um carro esportivo Mas enfim Ele entrega um ar Meio esportivo A questão da Volkswagen Realmente o interno Ele é muito plástico Eu tenho o T-Cross E realmente é plástico Para todo o lugar Isso eu não tenho como negar O painel digital Isso é um ponto bom A mídia A central da Volkswagen É muito bacana A tecnologia é muito bacana Pelo que eu vejo Aqui com o T-Cross Eu acho que os bancos Aqui do Nivus Eles mudam em relação Ao T-Cross Mas em questão de visual De painel Eles são muito próximos É o mesmo volante É a mesma estrutura de porta Por aqui Pelo que eu estou vendo Enfim É isso Basicamente é um T-Cross Por dentro Com uma outra carinha No exterior Ok time Muda algumas coisinhas Aqui na central Aqui no console também Mas enfim É bem próximo É bem próximo realmente O Nivus do T-Cross 136,990 O Nivus está custando E aí time O que vocês acham? O que vocês acham do Nivus? Eu gosto Como eu falei para vocês É um carro legal É um carro legal Mas dos 5 Até então É o que estaria No meu 5º lugar Tá ligado? Mas eu considero um carro De presença também Show demais Em 6º lugar time Eu coloco este carro Por aqui Com um asterisco Pode colocar um asterisco No nome dele Que é o Kaoa Cherry Tiggo 7 Vamos lá Vamos lá Eu não conheço o carro Não conheço o carro Nunca entrei em um Mas eu sei que muita gente Comenta que é um carro Completaço Que é um baita carro legal Enfim Muita gente comentou No Instagram comigo também Que eu comentei Fiz um vídeo lá Que eu estou querendo Trocar de carro Etc, etc, etc Tive muitos comentários Falando Coloral Conheça o Cherry Tiggo 7 Conhece o Tiggo 7 Que você vai gostar Que você vai gostar Eu ainda não consegui Ir em uma concessionária Não vi de perto ainda Esse carro Mas enfim Vocês acham que vale a pena Time Se a gente for analisar Que eu vejo que muita gente Comenta também Em relação ao Tiggo 7 Ou em relação aos Cherries Que a revenda deles É ruim Que é um pouquinho Difícil Mas se a gente for considerar Que eu estou assinando um carro Que esse carro Não vou precisar pensar Em revender Pode ser uma opção Pode ser uma opção legal Uma opção viável talvez Não sei Mas analisando o carro Por aqui Time Realmente ele chama atenção Olha essa frente por aqui Nossa Ele tem um impacto Muito grande Realmente é um carro Que me parece ser grande Até acho que maior Do que a Compass Não sei em questão De medidas certinhas Mas enfim No mesmo estilo De Compass De SUV de Compass A traseira também É sensacional Espetacular O visual do carro Realmente chama atenção Eu gosto Eu gosto Não sei vocês Mas eu acho um carro Muito bonitão Interior por aqui também Olha a diferença Deixa eu ver se tem uma foto Porta-malas grande Como vocês estão vendo por aí Realmente legal pra caramba Em questão de espaço interno Não vou ter problema E como vocês estão vendo aqui Olha o painel Tem couro Pelo que eu estou vendo aqui No painel É painel digital Uma baita central multimídia Gigante Gigantesca Um volante flat também Um volante bem legal Então visualmente falando Tudo em black piano Aqui o console central também Os punks me parecem Ser bem confortáveis Então realmente É um carro que chama atenção Que chama atenção time É uma opção Ele até é bem similar Entre aspas Meio que Uma mistura De HR-V Com o Compass No interior por aqui Porque essa saída de ar Parece da HR-V E a parte ali do painel Realmente parece do Compass Mas enfim Eu achei um carro bonitaço Bonitaço É uma opção time É uma opção realmente Mas como eu disse pra vocês Eu desconheço Nunca andei em um Nunca sequer entrei Em um Sherry O que vocês acham time O Tiggo 7 Vale a pena Porque ele está custando Deixa eu até ver por aqui 144.900 Carro 0 2024 2025 O que vocês acham time O que vocês acham Vale a pena eu cogitar isso Vale a pena eu dar uma olhada Nesse sentido Comentem por aqui Estou esperando o comentário De vocês Show E aí a pergunta Que eu quero fazer pra vocês também Novamente Se vocês fossem eu Qual dessas seis opções Vocês pegariam E o porquê Deixem nos comentários Bora que bora Vamos junto time E ó Importante falar Pra quem está procurando um carro Zero quilômetro Vocês já pensaram em Assinar um carro Pois é time Pois é Pode ser Que pra muita gente Não faça sentido E tá tudo bem Tá tudo certo Não estou te obrigando A assinar um carro Ninguém está colocando Alguma coisa na sua cabeça Falando Você vai assinar um carro Sim Não é isso que eu estou falando Só estou falando pra vocês Cogitarem isso Verem essa diferença Analisarem as questões Os cenários Tá bom time Porque ó Eu já fui pra esse estilo De carro por assinatura Faz um ano mais ou menos E pra minha necessidade Pras minhas prioridades Fez sentido time Eu tinha a grana em mãos Aí eu deixei a grana investida Enfim Depois eu posso comentar Em outro vídeo Mais detalhadamente O que que eu fiz O que que me fez Na verdade Escolher essa modalidade De carro por assinatura Tá bom time Mas ó A maioria desses carros Que eu citei no vídeo de hoje Eles estão disponíveis Já pra assinar Com o pessoal da Bycar Tá time Que é onde eu assino O meu carro O meu T-Cross blindado A Bycar É uma empresa Que faz o meio de campo Entre o cliente final No caso você No caso eu E as locadoras Então a Bycar Fica no meio caminho Por aqui Em busca do melhor Custo-benefício Da assinatura Do seu carro Então você vai chegar Trocar uma ideia Com a Bycar E falar assim Bycar Eu quero assinar tal carro Eu tenho essas possibilidades Eu tenho essas opções Até essa faixa de preço Por exemplo O que que vocês tem pra mim aí É mais ou menos isso Tá ligado E aí eles se viram Eles vão atrás do carro Pra você E ainda possuem acompanhamento No pós-venda também Tá bom time Isso é muito legal Realmente A Bycar Ela torna o processo Da assinatura Livre de preocupações Show demais Então se você quiser Entender um pouco mais Sobre assinatura de carro Bora conversar com a Bycar Eu tô deixando o link Aqui na descrição Vocês já vão dar uma olhada Na página por ali Já vão pegar as informações Tem muita questão ali De tirar dúvidas também Tem vídeo explicativo É muito completa A página da Bycar Tá time Então passem por aqui Qualquer coisa Chamem a Bycar No WhatsApp No Instagram Nos canais de transmissão Ali Que você vai ser respondido O pessoal do atendimento É sensacional Tudo pra fazer você Assinar o melhor carro Pra sua necessidade Tamo junto time Fechado Link aqui na descrição Pra você conhecer a Bycar Bora que bora E ó Muito obrigado Pela companhia de vocês No vídeo de hoje Realmente um vídeo Que eu trouxe pra vocês Algumas questões De gosto pessoal Dos carros Que eu gosto realmente Até essa faixa de preço Dentro da minha possibilidade E necessidade E aí eu quero a ajuda De vocês time Qual desses seis carros Vocês acham Que mais combina comigo Que mais funcionaria Pra mim Etc Etc Tamo junto Até a próxima Terças, quintas e domingos Temos vídeo aqui no Macho Moda Às 11h15 da manhã Ao longo da semana Também shorts Pra você assistir E bora nessa time Aqui em cima Rede social As redes sociais do Macho Moda Segue por lá também E aqui do lado Outros dois vídeos Sensacionais Pra vocês darem um play Sempre feitos com muito carinho Especialmente pra vocês Tamo junto time Falei demais Chega de falar Até a próxima Fui